Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 24 a 29 Tomé chamado Dídimo que era um dos doze não estava com eles quando Jesus veio os outros discípulos contaram-lhe depois vimos o Senhor mas Tomé disse-lhes se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos se eu não puser o dedo as marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado não acreditarei oito dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles estando fechadas as portas Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco depois disse a Tomé põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos estende a tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas incrédulo mas fiel Tomé respondeu meu Senhor e meu Deus Jesus lhe disse acreditaste porque me viste? bem-aventurados os que creram sem terem visto os apóstolos são celebrados com especial solenidade e hoje fazemos a festa por um deles Tomé que certamente nos ajudou mais com a sua dúvida do que os outros apóstolos que tinham acreditado primeiro vendo mas Tomé criou a oportunidade para Jesus fazer nesse evangelho o grande elogio que serve a todos nós que acreditamos sem termos visto a nossa fé não é baseada na visão na visão destes olhos da carne mas é baseada numa visão interior do coração da nossa inteligência quando nós fazemos de verdade a entrega da nossa existência será que a fé vai ser contra a cabeça contra a inteligência nosso Senhor pede um passo de confiança esse passo ele não tem que ser primeiro explicado é uma graça eu ter a coragem de dizer eu creio significa que estou disposto a apostar toda a minha existência em nosso Senhor Jesus Cristo o que não é muito simples antes é exigentíssimo tudo da minha vida apostado na confiança em nosso Senhor quando nós damos este passo o resultado é muito interessante porque você percebe pouco a pouco que aquilo que você teve uma adesão de fé de confiança não é contra a razão não é contra a inteligência ao contrário você vai descobrir que é a coisa mais inteligente que fez o que existe de melhor na vida é você viver a própria fé abandoná-la é ir atrás de um caminho de infelicidade de frustração de não realização palavra de vida eterna não é contra a inteligência não é contra a inteligência Obrigado.